Acompanhe agora a curiosidade sobre alguns atores da novela Minha Fortuna Te Amar. Atores que são parentes ou que são um casal na vida real e talvez você nem sabia. Temos o primeiro casal, os jovens atores, o André Vasquez, que faz o papel do Zezé Pepe, e a atriz Daniela Martinez, que faz o papel da Regina. Eles são namorados na vida real. Mas o namoro não começou durante as gravações. Foi depois que a novela terminou quando eles se reencontraram e são namorados atuais. Segundo, temos também um laço de família muito forte que muitos não sabiam. O ator veterano Sérgio Sendel, de 57 anos, o vilão Adriano, ele é o pai da atriz Elza Valéria, a jovem que faz o papel da Kimberly, da novela. O ator tem um casal de filhos com a ex-esposa Marcela Rodrigues, que é a atriz Elza Valéria Paleta e o Sérgio Graco Paleta. Eles são irmãos gêmeos e têm 26 anos. O jovem Sérgio Filho também é ator. Os dois seguiram o mesmo caminho do pai. O casalzinho que formou durante as gravações da novela é a atriz Fernandor da Pileta, a Andréia e o Rancés Alemão, que faz o papel do João Gabriel. Se conheceram durante as gravações, gostaram um do outro e já engataram o namoro. E outro casalzinho que não pode ficar de fora de jeito nenhum é a atriz veterana Susana Gonzalez, a protagonista da novela, Natália. Muitos ainda não sabem, mas ela é casada com o ator Marcos Monteiro, o que fez o papel do William na novela. Na novela, eles nem se conhecem, mas na vida real, eles estão juntinhos desde 2011. Agora eu quero saber de você. Você sabia que todos eles são casais? Ou que o ator Sérgio Sendel é o pai da Elza Valéria? Deixe nos comentários. Transcrição e Legendas Pedro Negri